Bota a velocidade agora e o árbitro apita. Termina o jogo no Pinto Açú. Uma boa vitória do Corinthians, a primeira vitória do Corinthians na competição, a primeira derrota do Bahia. Jogo de volta acontece nesse meio de semana na Arena Barueri e o Corinthians tem vantagem. Bahia vai ter que vencer por 1x0 para levar para os pênaltis, ou dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação. Então, a partir de 2x1, 2x1, 3x2, 4x3, pode ser por um gol de diferença a classificação do Bahia, porque assim terá feito mais gols na casa do adversário. São os critérios de desempate da Copa do Brasil, os mesmos da Copa do Brasil dos profissionais. Vamos a campo no Pinto Açú com o Felipe Camargo. Isso, agora antes de sair do gramado, os jogadores vão ali aplaudir os torcedores. Aí vem o Milen, que marcou o gol da vitória. Ele foi ali saudar os torcedores. Vamos ouvir aqui o autor do gol da vitória. Gol esse que dá vantagem para o Corinthians no jogo de volta com o empate e conseguir a classificação, né Milen? É, um gol importante, né? Para o segundo jogo. Eu acho que não foi o resultado que a gente queria, nem o resultado que mereceu. Acho que a gente mereceu já matar o jogo aqui, mas não deu certo. O ponto mais importante é que a gente saiu vitorioso. Obrigado. Esse o Milen é o torcedor do gol da vitória. 1 a 0, o Corinthians em cima do Bahia, aqui em Salvador, William Tavares. Muito bem, muito bem, Felipe Camargo. Agradecer desde já a tua participação. A gente tem as imagens, os jogadores saindo. O Milen marcou, o Corinthians venceu. 1 a 0. Você vê de novo o gol do Milen, que foi no começo do jogo, olha lá. 1 a 0, o Corinthians venceu.